Eu tô só em um bloco Yeah Tem duas pamonhas aqui na minha boca Que que é isso? O cara tá maluco Já começou na maldade, meu Deus Eles não tão bem Tem que quebrar o bloco, cuidado, cara Que cada vez que a gente quebra, surge mais coisa Opa, apareceu uma madeira Tá, 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 ela já é minha Ó, é o seguinte, aqui a gente vai trabalhar em equipe, tá bom? Tem que ficar tentando matar os outros É... Jogar a madeira fora É, então, é porque a gente, além de perder recursos Eu quero que esse aqui seja o melhor do bloco do YouTube inteiro, tá entendendo? A gente vai fazer bases incríveis Sobreviver até chegar no final do jogo Sim Vantagem, eu vou ficar aqui com as maçãs, beleza? Tô falando sério Ih, roubou tudo O jogo nem começou mais duas vezes já Aumenta, tem que aumentar a base, né? É, vamos aumentar a base pra gente ficar com segurança, tá? Mas depois a gente vai reformar isso aqui pra ficar bonito, né? Porque isso aqui tá horroroso, cara Que isso que é horroroso? Tá lindo, tá lindo Nunca teve uma base assim Infelizmente Tá, beleza Vai quebrando o bloco Todo mundo que quebra o bloco Ó, eu já tô cheio Caducando todas as madeiras Eu achei que consegui pegar alguma coisa aí, cara Eu não consegui pegar nenhum bloco até agora Não mata o porco, não mata o porco Deixa o porco vivo O porco não tá muito bem Vamos aumentar isso aqui um pouquinho, tá bom? Pra ter mais espaço Eu tenho uma ideia Transforma as madeiras em slab Nossa, boa, 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 boa Faz isso, faz isso, faz isso, beleza? É, as madeiras tá com você Não, peraí, deixa eu pegar o porco Pegar o porco Ele não pegou ainda, tadinho Eu não consegui pegar nenhum Caralho, só pegar, velho Você não quer pegar não, cara? Não, não vem pra mim É só querer, Chique Ele não quer pegar, velho Só não quer Tudo bem, gente Já com você não quer, eu pego, tudo bem? Ele tá tendo tudo Ele tá tendo tudo demais Ele não conseguiu pegar É só eu vim aqui pegar, Chique Eu consegui, Chique Não vem pra mim Caralho, pega, Chique Pega no bloco, cara Ah, Chique, eu vou deixar você sozinho, cara Aqui, acompanha Pra ver se você quebrar, você consegue Ah, peraí Não, peraí Peraí Não, peraí O Chique não quer, ele não quer É Chique, você tá bugado, cara Ah, não Não, vai pra lá Você só vai jogar, cara Todo mundo se afasta Que? Não, não, não Não, não, não O que pegou foi? Como é que veio pra mim, mano? A pessoa me trouxe, não existe Não, não Desiste, desiste Tá, gente, já tem um balde de água Beleza Vamos fazer sério, ó Vamos transformar as madeiras, ó Já começar a fazer esses slabs aqui Pra gente poder preencher essa base, tá? A gente tem mais um balzinho E a gente sabe o que pode fazer, ó Fazer uma área mais embaixo aqui, ó Se liga, né? Pega meu bloco Vai trabalhar, gente Deixa a gente da preencher aí Vamo lá, vamo lá Ladrão, ladrão Mas por que que vai fazer aqui embaixo? Porque é mais diferenciado, né? É, tá Só sobre o domínio É isso Tchau Tchau Lô, o vídeo não acabou, Chico? Tá louco O vídeo tá aqui ainda E ó, tô ajudando Tô ajudando Boa, Chico, boa, Chico Tá ajudando, tá ajudando, tá ajudando E Chico é produtivo Vou pegar essas terras porque... A gente pode usar elas mais tarde, entendeu? É, essas terras tão feias, mano A gente tem que usar... A gente pode gastar madeira inteira Pra fazer ferramenta, né? É verdade, é verdade O que é isso? O que é isso? Por que tem tanto coração aqui no meio, velho? O que tá acontecendo aqui, cara? É um baú bem feliz Porque eu tenho uma tocha Toda vez que vem um baú Quando o baú já tá vazio Toma aqui, Chico O que será, né? Acho que veio vazio mesmo Vai aumentando aí a nossa base Aqui, não deixa ela feia não Se tiver de terra aí se estira, tá bom? Pra deixar um negócio bonito Bonito E é bom que assim que a gente fez embaixo O bloco fica bem destacado, tá ligado? E ainda não nasce mob, né? É isso aí Um gênio Eu já sabia dessa do mob, né? Foi exatamente isso que eu falei Ih, veio o Bad Rock pra cá, velho Se veio o Bad Rock Quer dizer que vai evoluir, mano Vai evoluir pro nível 2, velho Perfeito O que será que é o nível 2? É... Master Excelente É esse nível que eu tava procurando, cara A gente vai ter que evoluir isso aqui até chegar no nível do fim, ó Tem que zerar o rio, tá? Vai ser, vai ser legal, hein? Mas vai aparecer um portal aqui no meio? Eu não sei o que vai aparecer, rapaz Deve aparecer alguma coisa louca aí Antes que a gente comece a quebrar, ó Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode usar a nossa água Que eu peguei lá no baú Pra gente colocar água aqui Cuidado Chique, vai com cuidado Por favor, antes de você descer Deixa os itens aqui no baú, tá bom? Só pra ter segurança É que a gente confia muito em você, Chique Ah, não, meu Deus Foi importante pra equipe, vai Não, Chique Não tem que... Não tem que você ir, não, cara Ó, eu vou... Para de me empurrar, Chique Para de me empurrar, cara Eu tenho que colocar um bloco aqui em cima Aqui embaixo dele, ó Pra não cair nada, entendeu? Quando a gente quebrar Vai cair algum gravel Alguma areia Ela fica aqui, né? E não tirem água, não Pelo menos, a água é a fonte da vida A gente precisa da água Não, a base já tá ficando bonita, que isso Beleza, beleza, beleza A gente pode aumentar mais um pouco Só pra ter um pouquinho mais de... Que tal lula brilhante lá embaixo Nadando na água, véi? Que que tá... Tem um monte de lula brilhante lá embaixo É uma linha que virou festa Farm, farm Já sabe o que eu tô fazendo farm Ô, Cadu, você tá de férias? Vai aumentar a base aí, rapaz Vai aumentar a base Trabalhando, trabalhando aqui, ó Eu tô trabalhando também Peguei madeira Ah, perfeito, perfeito A gente vai aumentar só mais um pouquinho Agora a gente tem que aumentar... Fazer as bases Pra começar a pegar madeira Pra fazer as nossas casas também, né? Pô, vai ser só uma casa só pra todo mundo Não, não, não Eu não quero dividir casa com ninguém Que isso? Que isso? Ele quer guerra, ele quer guerra Esses baús só parecem vazios Confio em vocês, não Ó, já tem uma muda de... De... De árvore aqui Coloca uma terra pra gente poder Deixar ela crescendo Tá, 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 boa ideia, Cadu Boa ideia, aí, ó É, eu acho que aqui não é um bom lugar, não Ah, você acha que não? Mas vamos fazer uma área aqui de plantação É melhor, né? Pronto, pronto Incrível A área aí, pronto Vamos fazer bonitinho, vamos fazer bonitinho Tem muita terra aqui, a gente pode fazer essa área Acho complexo, ó Vamos fazer um negócio maneiro aqui Negócio maneiro, né? Negócio maneiro, ó Ah, melão Ah, agora a gente tem comida Não muita, mas tem Caducos pegando tudo, cara, é impressionante Vai quebrando, vai quebrando eles, Chico Dois quebrando eu acho que vai vai rápido, não vai não? Ih, rapaz, vem mesmo, hein? Poxa, vem terra pra mim Vem outro povo aí Não sei o que é isso É verdade, vamos prender eles É, então, a gente tem que fazer antes que eles começam a se jogar, né? É importante que isso aqui não é um lugar muito seguro, né? Vai ficar de noite? Vem... vem imóbia? Vem imóbia aqui de noite? Óbvio, né? É chique, ainda é Minecraft, cê sabe? Não é só porque tem um bloco que não é É um Minecraft que não tem nada pra todo lado Só tem uma plataforma de madeira Ai, eu quebrei a mudança inteira, desculpa Parabéns, Chico Parabéns, Chico Só vem terra, vem me dar madeira Ah, vem abóbora, vem abóbora, perfeito O que a abóbora faz? Não faz nada, abóbora É, né? Pô, manda aqui Nossa, que susto, velho, achei que era um esqueleto, sei lá, mano Meu Deus do céu Dá pra ver o item? Eu acho que não vai vir tão cedo, não Tá tão cedo assim? Vai aparecer, velho Cara, cê está louco, cê está completamente maluco Eu vou começar a fazer as cercas, tá? No caso, é só deu pra fazer três, velho Eu tenho... não Eu tenho três, ó Pô, toma, toma Três! Faça bom proveito, faça bom proveito É aquele aqui, ó, não sei se cês perceberam Tem um imã em volta do baú Quando cê joga perto, vai tudo pra cima dele Ah, faz sentido Nossa, tá vindo muita comida, mano Essa madeira esquisita Eu não quero essa madeira esquisita, eu quero outra Eu quero a madeira normal Não, mas com ela a gente consegue fazer as ferramentas, pelo menos É, ó, vamos pô, vamos pô, vamos pô Cê não tem nenhum bar de lava, não? Não Mano, vem muito bicho aqui, os bichos vão começar a cair Eles não tão bem aqui, velho, eles não tão bem A gente precisa de madeira pra fazer na base Não, eu não cai não, isso é besteira Se até você cai, Chico, cê acha que o porco não vai cair? Eu não caio não É, mas eu acho que o porco é mais inteligente, né? Se não acha, né? Não, não, peraí, peraí Que isso? Ó, cês não, sempre aí, sempre aí Quem ficou batendo o Chico aí, por favor, vai Quem é que bateu nele? Não sei, alguém aí Não, a garinha tá morrendo, a garinha tá morrendo Mataram a garinha, parabéns Ah, mano, não falha aí o Chico, não Não tem como cair não, né? Que cair não? É porque alguém esmagou ela Alguém esmagou? Cê pisou nela, Chico? Não pisou em ela, não Aí, ó Me de mim Pô, não dá pra pegar Vé, a gente tem que rever muita administração aqui nesse local, velho Tem que eleger alguém pra coordenar as coisas? Tem que ser Eu voto em mim Mano, não deixa os animais aqui não, velho, que eles não vão ficar bem, velho, sai daqui, pô Alguém tem bloco aí pra emprestar? Mano, eu preciso de madeira, velho, tá difícil Eu quero laje, eu quero laje Alguém tem laje? Eu tenho sete lajes Empresta as laje aí Tem madeira, cara, cadê as madeiras aqui? Aí, mais galinha, sai da galinha, sai galinha, vai pra lá galinha Eu vou fazer aqui nesse cantinho um lugar pros animais Mano, não é muita, não é muita, não é muita É brincadeira, não é brincadeira Isso é o trabalho, né? Caducos quebrou 40 blocos Não, eu tô ajudando aqui, dando apoio Essas árvores aqui que não nascem, né? Aqui, mano, não quer que a gente não fazer tocha, né? Ó, vem mais madeira Essa madeira porcaria aqui, tá aí, vai, vai, vai É muito animal que a gente tem jeito Ali, meu cercadinho, ó, tá pronto, quase Inclusive, cara, acho que a gente já pode fazer as primeiras plantações, né? Eu tenho cenoura e batata aqui, daqui a pouco a gente vai ficar com fome, né, cara? Você tem um balde d'água, não tem? Tem, 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 tem Onde é que eu faço isso? Tentar fazer bonito aqui, né? Tentar fazer bonito Alguém faz uma inchada aí pra mim, por favor Inchada? Claro! Tem madeira pra esse? Cara, é bom Não, Chico, não é pra dar inchadada no chão, não, é só pra me dar Parece que ele joga no chão, véi, impressionante Que bom foi no chão? É, é, quase que ele joga no outro chão, é isso que eu queria dizer Vejo semente de trigo, você tem? Ah, não tem, não tem, não tem não, perfeito A gente já vai plantar aqui, eu tô criando aqui, ó, a área, né? Tô calculando aqui, fazendo muitos cálculos matemáticos Vou ser de mais um Vou entrar numa missão arriscada Coloca a água aí Quatro, bota exatamente Aqui, vai ficar torto Mas eu vou consertar Coloca o bloco lá embaixo Põe aí Um aqui Coloca quatro pra cá Aí a água vai conseguir preencher tudo, ó Porque ela preenche até quatro blocos pra todos os lados, né? É bom que ela ajuda a mudar a crescer Isso aí, isso aí, isso aí Já enxada aí, já enxada aí Cadê a enxada? Tá com quem? Tá comigo, tá comigo, tá comigo Tá aqui Batata Cenoura Também, ó, semente de trigo aqui, ó Pum, pum, beleza Vai quebrando, Chico, vai quebrando Trabalho, olha o trabalho, Rafael Tô trabalhando, tô trabalhando, tô trabalhando Beleza, isso aí Boa, 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 boa Bom garoto, bom garoto Chico, eu vou te dar um presente Ó, ó, aqui é um presente Aí, atrás de você, atrás de você Agora ele pode trabalhar com mais eficiência Ele prefere conseguir com a mão Não, aqui, ó, aqui Ah, garoto Ele tá muito feliz Ele tá muito feliz Eu vou roubar tudo Não, peraí, sai daí Até na madeira ele vai com enxergo com a pá, velho Ele tá louco No zampador, rapaz Beleza, agora que a gente já tem um NPC aí Ele vai ficar madeirando com a gente, Cadu Vamos seguir o trabalho certo Vai, 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 vai Não, tem que ter mais respeito aqui Calma aí Mano, eu quero fazer logo um cercadinho aqui, velho Tá difícil Já tem metade, já tem metade Pô, esse cercadinho não tá muito bem, não, Cadu Quem foi que construiu isso aqui, velho? O negócio é sério aqui, o negócio é sério Ô, Chico, passa madeira aí, por favor O Chico tá com meio pack de madeira aqui e não passa pra galera, velho Obrigado, obrigado, obrigado 4, Chico, é isso que cê tem? É brincadeira, cara Aqui, Cadu, os fios mais esleves Ah, essa parte vai ser elevada mesmo, velho Senão ela fica voando, né? Pô, deu um baú aqui que eu não consigo abrir, pô Cadê, cadê? Mas por que cê conseguiu? Ele só não quis Eu não consigo Eu tô apertando Pô, tudo bem Não, tudo bem, Chico, a gente entende Tudo bem, tudo bem Vou aumentar essa área aqui, Cadu Que a área tá meio ruim, né? Tá pequena, né? Peraí Vou pegar mais madeira Tem madeira aí, senhor? Tem saindo Tudo isso? Não, eu tenho o set aqui da outra Só que o próximo vai ser Ele é pra virar ferramenta Mineirando, Chico, mineirando Vou fazer ferramenta pra nós, brother Pra ele ficar quebrando tudo na mão É assim que cês me enxergam Um mero objeto do local Isso, cê entendeu Ih, nível 3, hein? Nível 3, nível 3, nível 3 Finalmente Graças a mim Parabéns, Chico Tá todos os animais aqui esperando também Caraca, os animais tão muito felizes de evoluir o negócio Mano, eu acho que o ideal era Afastar um pouco da pontuação esse negócio Não sei se foi legal aqui, meu cara Vamos dar pro outro lado, então Vai plantar um pra baixo Apesar de como cair aí Ih, hahaha Que que tá vendo? Ó, tá beleza Pega as pedras aí que a gente vai precisar fazer ferramenta, né? Tê gostou de minerar pedras? Tô gostando, tô gostando É, já dá uma louca Eu quero fazer mais ferramentas de pedra aqui De madeira, brincadeira, né? Ah, mas tem que ver essa questão do impulso também, né? Que eu tô... Que que é isso? O cara tá louco Pô, tô aqui trabalhando, tô aqui pegando os blocos tudo Quando cê tiver passando forma, cê vai ver então Tá, veio carvão também, hein? Beleza, tá, 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 tá Dá as pedras aí, Chico Que a gente tem que fazer as ferramentas Tá, já tenho 15 pedras Ô, bora, bora Cadê, cadê, cadê Que que cê precisa de um trabalho aí? Passa Aí, ó, ó, o trabalho, ó, trabalho Obrigado, tudo meu Aqui, ó, ó, trabalho, trabalho Obrigado, obrigado Isso aí, isso aí, passo aí Não, de resto eu tenho aqui, ó, 11 madeiras Aí Obrigado, ó Não, você tá cheio de 2 madeiras Aqui, pra nós tomamos aí um machado pra vocês, tá bom? Um pra mim também, pra gente matar as vacas aqui Não, 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 para Para, 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 para Cê tá querendo ferrar um capicareco de madeira, rapaz, cê tá louco Ué, não funciona, não? Cê acha, cê tem certeza que esse é o cara mais qualificado pra ficar nele? Eu sou qualificado Eu sou qualificado A única coisa que cê tem que fazer é quebrar um pouco Eu tava quebrando Só isso Eu tava fazendo minha função aqui, ué Não tava muito bem, não Não tava muito bem, não Agora tá melhor, agora tá melhor Não é possível, cara Não é possível A gente deixa de olhar aí por um segundo já É que cê não viu o que ele tá fazendo agora Ele tava quebrando o Gravel com a picareta Ué, já tá na mão, pô É, vamos fazer aonde esse cercado, cara? Vamos aumentar isso aqui, porque isso aqui tá me deixando louco Ih, viu uma boca com cogumeno O centro da ilha é esse bloco aqui, vamos fazer as coisas no centro, né? Acho que fica mais legal Então vamos puxar aqui esse centro aqui, ó Dá pra gente puxar o cercadinho pra cá Boa ideia, boa ideia, cara Vamos fazer aqui algo mais dessas circas E eu vou usar aqui no palco, tá? Ah, nós precisamos muito, gente Beleza, tá? Tô com 19 aqui Aí, 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 aí O que é isso aqui, cara? Um dos cercadinhos Aí vai puxar vários O que você acha? Tá vindo muita vaca, velho Calma aí, calma aí Eu tive uma ideia Meu Deus, um gênio Infinito, não é? Infinito, infinito Meu Deus do céu Você é um gênio, passa aí Caraca, você é um gênio, Cadu Tá, mas tem que fazer, né? Não vai notar a vaca não né rapaz, você tem que clicar com a vaca aqui ó, você tem soco Ah, o potinho é com argila né? É argila, meu deus! Pera aí, pera aí, você tá me pressionando Madeiras Não, você tá mentindo Tô mentindo, tô mentindo, meu deus, ele até parou pro trabalho Vai trabalhar Chica, acabou as madeiras aqui, Cadu? É, mas minha sim Calma aí, tem mais não parou Essas álapas não nascem não, velho Mano, eu tenho um bloco de grama aqui, velho Será que ele ajuda a planta a crescer? Deixa mais bonitinha essa área, né? Ahhhh Meu deus, Cadu, ajuda aqui Meu deus, zumbi Ele tropeu uma batata que é bom Eu já tinha batata também, né? Mas a gente põe mais uma O negócio de deixar aqui bonito não tá funcionando muito bem, velho Não tá muito bem não, rapaziada É culpa do Stick, é culpa do Stick Que que isso? O que vocês tão fazendo? Aqui vai ser o zoológico Isso é maluco, qual é o voltar trabalho? Cadu isso aqui ó Tô preenchendo aqui os buracos rolosos que você fez Vem melhor, vem melhor Pronto, agora sim, agora sim Você não sabe o que é arquitetura moderna. Cadê mais madeira aí, Chico? Dá pra ver azul, viu? Mata, 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 mata. Cadu, tá forte. Já tô com quatro ovos de galinha aqui, velho. Se alguém quiser tem seis no balão. Vamos ver se dá mais galinha. Vai, taca. Eu não deu mais galinha. Cadê, Chico? Cadê, Chico? Que isso? Madeira, madeira, madeira. Aqui, ó. Tenho 48 ovos brancos. Tenho duas lá de carvalho. Só essa aqui que importa. Assusta precária aqui. A gente vai ter que usar madeira ruim mesmo. Aí, Caducus, tá bom aqui, cara? O que você acha? Nesse estilo assim, Caducus? O que você acha? Então, tá meio quadradão, né? Mas dá pra colocar os mobs aqui. Você tem cerca? Tenho, tem 30, sim. Ó, 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 ó. É bem assim, rapaz. Bem assim, ó. Se liga, se liga, se liga, ó. Ó. Esse cadinho tá sendo pronto. Eu acho que não vai ser o suficiente, hein? É, a situação aqui tá meio precária. Como é que é o suficiente? Não vai ser o suficiente, hein, Caducus? Como não vai ser o suficiente? Dixo, como é que não... Quase fechou, né? Tem madeira, Chico? Tem madeira, Chico? Pra gente fechar? Vambora, Chico. Vai sair, vai chegar ainda. Quebrou 300, porra. Quase não tem uma madeira. O que foi que foi? Não cedou ontem, vai chegar. Pegou até coelho aqui, mas madeira que é bonada. Esses coelhinhos aqui, vai pular tudo errado, tá vendo? Olha lá. Não, coelhinho, porra, não, porra, não, coelhinho. Porra, não, o coelhinho tá louco, o coelhinho tá louco. Não, o coelhinho foi morto. Ah, velho. Vocês estão espantando o coelho, velho. Para de espantar o coelho, vai, vai trabalhar que é mais. Tem que quebrar, tem que quebrar, gente, tem que quebrar. Tem que ter cenoura, né, mano? A cenoura, será que já vai nascer? Não deixa ele de morrer, não, Chico, não deixa ele de morrer. Eu tô traindo. Ah, tem um plano, tem um plano, tem um plano. Eu tenho um plano, mas é só de emergência, hein, gente. Meu plano é usar madeira ruim. Pô, essa madeira é bonitona. É, né, não dá. Assim, hum, 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 né? Algo que vai contra meus princípios, sabe? Ah, perfeito. Já dá pra trair os animais pra cá, gente. Eu achei que passa cenoura, me empresta cenoura aí. Eu achei que já tá equipado. Ah, eu achei por aí. Vem, coelho, vem, coelho, vem, coelho. O animal vai ficar tudo junto por enquanto, você lembra? Depois a gente separa eles, porque tá difícil a situação aqui. Calma aí, tem alguma... Aqui, ó, semente. Vem cá, galinha. Para de pular, coelho! Meu Deus, esses coelhos não param de pular, velho. Ah, consegui trazer os porcos. Beleza. Vem, galinha. Poxa, eu tô trazendo as galinhas. Coelho que sobrou aqui. Boa, Chico, fecha na cara do coelho meu. Pronto, obrigado, de nada, galera. Eu tô tentando trazer o coelho que sobrou aqui, rapaz. Tá difícil a vida. Ela tá querendo fugir. Tem uma alenha. Tá de dia, deixa ela ir. Tá de dia. Eu tenho aracnídeo. Abre aqui, Cadu. Obrigado. Acho que essa porta não tá muito grande, né, velho. Então, deixa eu aumentar aqui. Aí, agora sim. Tá, eu acabei de conseguir um... Swint. Boa, a gente já pode ir pro Nether. Só falta o obsídio. Beleza, mas veio a madeira boa, né? Graças a Deus. Eu já tô aqui fazendo a dança. Pra ver se isso aqui tudo cresce mais rápido. Anda, anda, anda. Vem aí, Cadu. Tá crescendo, tá crescendo. Tá, com certeza. Tá crescendo muito. Vem cá, coelho, meu filho. Vem cá. Como é que a gente traia atrás essas ovelhas? As facas, eu fiz. Eita, a linda do trigo da... AAAAAAAH! Meu Deus! Vem o Creeper! É... Mas não matou ninguém, eu acho. É, então, é melhor a gente... É melhor a gente colocar os itens importantes um pouco afastados do bloco. Eu concordo, eu concordo. Mas que é uma boa ideia lá no... Nossa! Que ideia genial que eu tive. Onde que a gente pode fazer o sistema de baús? Bem longe. Aqui. Aqui é longe. Os animais também tem que estar afastados. Vamos pegar aquele camão pra já botar umas tochas aqui, velho. Pode nascer bicho, né, mano? Não tem alguma que eu vou fazer aqui assim mesmo. Essa área aqui, né? Tem... A elevação meio do bloco. Não pode nascer, né? Vê se é o bom. Essa área aqui de terra é perigosa. É perigosa. E essas árvores aqui tudo nascem, velho. Tem certeza que a gente botou no lugar que dá pra... Tá difícil, né? Será que a grama ajuda pra nascer? Eu vou testar aqui, ó. Deixa a grama aqui, ó. É, tudo bem, tudo bem. Pra ficar bonito, pelo menos. Eu não sei olhar muito inteligente, né? Ah, não? Eu... Pera, cuidado que tem outro Creeper por aqui. Não, deixa ele puxar, Stick. Não deixa. Eu não tenho controle. Boa, Stick. Claro que tem, velho. Só matar ele que você ganha o controle. Tá, eu vou botar mais terra nessa área aqui que tá faltando, né? Eu tive uma ideia, moço. Vou juntar quatro dessas mudas. Agora vai ficar uma árvore gigantona de pinheiro. Coelho é a mais idiota que eu vi hoje. Adorei, Cadu. Faz isso. Que isso, Stick. Tá louco. Tá, beleza, 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 beleza. Aí, ó. Vem cá, gente. Todo mundo pra casinha nova. O coelho ali fugiu, né? O que acontece? Gente, pra separar e acabar a bagunça, ó. Criei uma área nova aqui que é pra plantar árvore. Ali onde tem água é pra plantar a plantação, entendeu? A plantação? Um, dois, três, quatro. Ela vai até aqui. Esses dois últimos aqui não tá sendo pego. Isso. Cuidado. Tá, 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 tá. A crepe tá rolando solta aqui, velho. Não deixa explodir, Stick. Eu não deixo explodir. Eu tenho um controle. Mata! Beleza, 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 beleza. Eu tô achando que esse tema aqui que a gente tá quebrando é o tema de cavernas. Meu Deus, esse é o Stick, tá? Aí, ó. Comida, comida. Só tirar sopinha aqui, pô. Viver de sopa aqui, ó. Pode morrer não, cara. Morre o Chico, mas não morre aquela vaca, velho. Eu fiz ele que me valorizar mais. Eu tô aqui quebrando, quebrando. Ih, rapaz. Joguei minha picareta, ladrão. Devolve minha picareta aí, rapaz. Eu joguei sem querer. Ah, é, 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 é. Agora, agora convém, né? Não tô nem aí, tá bom. Eu vou fazer outro. Ô, Taís. Tá enclavando. Pode ficar com a minha, vai. Usando ela pra matar o zumbi. Opa! Dropa um ferro do zumbi. O zumbi tá mais rico que a gente, cara. Pois é. A gente tem dois ferros. Não é nosso não, Chico. Vai ficar no baú. Ninguém vai mexer, tá bom? Não. Peraí, tinha dois ferros que eu tinha assado que sumiu, hein? Tô de olho nessa pilantragem aí. Aqui, eu tive uma ideia pra gente evoluir mais rápido. Um fica com a picareta, o outro fica com o machado e o escudo capar. Meu Deus, um gênio. Um gênio, um gênio. Meu Deus, você tá indo muito rápido, cara. Já, já a gente chega no próximo. Quebrou até o baú aqui. Ih, rapaz. Meu Deus, faltou um com a espada. Segue, Chico. Zuuu. Opa, peraí, vou seguir nada. Nasceu o trigo aqui. Vem comigo, vem comigo. Beleza, tá bom. A plantação tá assim, tá devagar, mas tá sempre, né? Mais um trigo aqui. Ih, rapaz. Nasceu uma árvore. Começar a coletar ela aqui. Se liga pra pegar... Né? Opa! Meu Deus do céu, Caducos. No Caducos não tá bem. Cuidado, porque a gente precisa dar 7. Tem que dropar dela, tá? Senão a gente ficar sem, mano. Não, não. A gente vai conseguir uma bastante, bastante. Aqui, ó. Conseguiu uma já. Beleza, tá. De dinheiro eu não peguei, não. Tá difícil aqui. Opa, mais uma semente. Perfeito, tá. Boa. A madeira a gente vai precisar pra construir nossa casa, né, mano? Eu quero uma base braba, véi. Cada um vai morar separado, né? Eu quero independência logo. Eu vou plantar, eu vou plantar. É importante, hein, gente. Por favor. Opa, já nasceu uma cenoura aqui. Perfeito. Mano, você tá com bastante cenoura até, véi. Perfeito, cara. Já dá pra multiplicar os porquinhos. Vamos cá, ó. Vou plantar primeiro, né? Opa! Olha quem chegou. Mais uma árvore. Perfeito, tá bom. Pera aí, dá licença que eu vou usar essa madeira aqui pra minha casa. Também é que já tô tirando tudo que é meu do baú. Isso aqui é cooperativo, gente. A gente pode fazer uma casa grande com três quartos diferentes. Não é melhor, não? Um é, um é. Que isso, tá bom, rapaz? Ih, eu ganhei um mapa em branco. Ah, na verdade. Agora a gente pode ver como é que é a base de cima. Caraca, aí tem muita planta pra pouco espaço. Ele não acha, não. Ih, nível 4, hein? Beleza, beleza. Por que essa grama não tá afim de... Ela cresceu, finalmente? Tá, decisão em conjunto quanto o bloco tá crescendo. Casa pra cada um ou uma casa gigante pra cada um com quarto? Eu voto uma casa gigante. Casa pra cada um. Que lindo, poxa. Eu voto uma casa gigante também. É isso aí. Ah, meu Deus! Ó, ó, a gente vai ter um pouquinho de árvore agora. MEU AMIGO! Não! E alguém disse que isso aqui é uma ideia ruim, não era? Que dissenso. Que absurdo, que absurdo. Ih, rapaz. Opa, veio a neve. A gente tá no biome de neve agora? Eu vou começar a pegar essa madeira aqui que eu vou usar lá na minha casa. Na nossa, cara. Na nossa, isso. Suspeita, hein? Estique, vai coletando aí os blocos, Estique, como sempre. E a gente vai fazendo as coisas importantes aqui também. Pera aí, você vai falando que eu sou importante? Não, não falei isso. Eu só falei que eu sou importante. Mas pode ser que você não seja. É, mas aí ninguém falou nada, né? Nossa, pior que eu tava caindo madeira aqui, velho. Que isso, mano? Tá caixando muita árvore. Acho que o meu machado não vai aguentar essa árvore inteira, não. Como que eu faço pra pegar um bloco de neve? Não é possível com pá, rapaz. Você não tava pegando, não? Meu Deus, não acaba, velho. Eu duvido se essa árvore aqui vai endapulando todo, rapaz. Ainda bem que eu dei essa ideia de fazer as árvores juntas. Senão vocês estavam perdidos, rapaz. Né, Estique? Eu tô fazendo um negócio aqui pra mim. Ah, é pra você, né? Não pra equipe. O que que ele fez um boneco de neve? É o Wallace. Sabe que ele vai morrer no sol, né, Estique? Cê tá maluco? Não, eu vou fazer um teto aqui pra ele não morrer. Vai ter um quarto do Estique, do Cadu, do Proverbs e do Wallace. É, rapaz. O que que aconteceu com a terra? É, eu tô pintando a terra aqui, velho. Rapaz, eu tenho muita madeira, velho. Não tenho pouca, não. Nossos recursos valiosos, como ferro, madeira, Estique, a gente coloca tecido no baú. Cara, essa base do Wallace, assim, acho melhor a gente não deixar o Estique na parte de construção, porque o negócio não tá legal aqui, velho. Que que? É uma casa primária, assim, pra isso é da primária. Primária? Cê chama isso de casa? Agora, pelo menos, a gente tem muita neve. Na verdade, a gente tem neve infinita, né? Um bom ponto, Chico. Não, não. Cê tá se aproveitando o Wallace, assim, sem nem pedir permissão pra mim. Pô, a gente tem que fazer uma farmzinha de pedra, né? Mas cadê o... Cadê a lava? Cadê a lava? Ih, ih! Que foi, Chico. Vem um doguinho. É meu. Não, é meu. Quem dolar primeiro, vence. É, cê já tem o Wallace, Chico. Cê não pensa de outro. Até que a gente tá evoluindo, né? Aaaaaaah! Meu deus! Vai, lobo! Não, me dá um osso! Me dá um osso! Me dá um osso! Me dá um osso! Não! Aaaaaaah! Ladrão! Não, não. Ladrão, não. Foi uma conquista, depois de muita luta. Tá, eu consegui... Bom de mil. Vem no baú. Cara, esse baú não tá bem, não, hein? Esse baú não tá bem, não, véi. Cadê o... Nem tô caindo nesse baú, tô fora. Vai aumentar a plantação aqui. Vem cá, Jonas. Fica no cantinho. Jonas? Acho que eu também. Fica junto com o Wallace. O Jonas e o Wallace. Aí, ó. Aqui é o cantinho dos pets. A farm tá vindo como, né? Só eu que eu importo com o que importa, né, rapaziada? Tá difícil. Nossa, a gente tem muita madeira. A gente já pode começar a fazer a casa. A gente tem três packs de log aqui. Primeiro a gente só tem que expandir essa área aqui, né? Porque a plantação tá... Agora tá fundindo já com a parte da árvore de novo. Vamos decorar essa parte aqui do centro. Pra gente fazer o caminho pra nossa casa. Pô, boa ideia. Boa ideia, Cadu. Boa ideia. Finalmente. Vocês tão tudo com armadura e eu não tô com absolutamente nada, véi. Só pra eu entender. Porque a gente é bom, né? Ah, eu não, né? Ir pro Nether vai ser importante. E aí depois vocês vão chorar. Tem Nether aqui novo. Não! Caduo. Mas por que que você fez isso, véi? Nã, não. Ele tá brincando. Por que que você tá diminuindo essa área, véi? Eu vou empurrar ela pra lá. Meu Deus. Não, não, não deixa, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Aizar! Ela apurrou, eu vou botar com ele. Se o coelha estivesse aqui dentro, o coelha ia ia morrer e ela não. Então ela é mais importante que o coelha, que é isso? Caramba, você é com muita madeira. Eu sou savior. Você é no verdade, chefe. Que? Você tem ponta de madeira. Não, não, não. Escutem o que eu vou dizer agora. A grama que você está andando aí é a grama que eu capinei, que eu plantei. O que ele está falando, velho? Não, raposa, não se joga não, raposa. Não, 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 não. É o cachorrinho. Cadê os ossos? Vamos ter dois. Meu Deus. Está difícil para a japonesa aqui, minha japonesa aqui. Tome, tome. Dorme o seu cachorro. Obrigado, Cadu. Obrigado. Qual vai ser o nome dele? Um, dois, três, quatro. O nome dele vai ser Zezinho. Olha a casa do Wallace, cara. Por que vocês estão aí com a mão na casa do Wallace? Você passa que eu morro aqui, veja, tupinho. Aqui, eu estou jogando pra fora como você capinou o Shiki. Cadê a terra, galera? Acabou a terra. Briga, Cadu, que está deixando a base mais bonita, né? O Shiki está fazendo alguma coisa aí, não sei o que é. Está descansando, né? Que como não é homem, não é de ferro. Pô, a gente precisa de mais uma água, cara. Cadê outra água, porque é água infinita. Está difícil aqui a vida. Não vem nenhum gelo, não, Shiki? Olha o gelo aí. Qual o nome dele? Rogê. Rogê, ele é brincadeira. Combinou, combinou. Eu gostei, gostei. Ah, Cadu, que não vai ver você querer quebrar aquele... Não, 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 não. Estou deixando bonitinho. Ó, o Cadu está finalmente deixando um negócio aqui bonito, hein? Não, isso aqui vai ficar lindo. Você vai ver. Eu sou a melhor construtor da região. Eu dou uma madeira boa, inclusive. O expulso está aprovado na lista de madeiras aprovada. Não, não. Fiz até uma placa, uma manitinha com a madeira aqui, ó. Olha lá. A gente tem que consertar isso aqui. Isso aqui está um problema. Isso aqui está um problema. Isso aqui está um problema. A gente já tem uma madeira normal, gente. A gente pode usar ela para consertar um problema aqui, ó. Está vendo o problema aqui, ó? Isso aí é decoração. Ah, eu estou fazendo uma coisa arriscada aqui, mas eu sou profissional. Ah, beleza. A gente quebra aqui. Coloca na hora. Que aí não dá problema. Perfeito. Tá bom. Depois a gente tem que separar os animais. Não sei se as vacas estão confortáveis com as gaminhas, com os povos. É, é verdade, né? Todo mundo tem direito de ter o seu espaço. Estou falando, vamos fazer que nem volas. O que é isso aqui? O que é isso? Isso aqui é brincadeira, cara. Se você quer ver quem trabalhou mais, é só apertar a taba e você ver quem trabalhou mais. Trabalhe inteligente, não trabalhe duro. Boa, gente. Que boa. Quer dizer, cadu. Não, você vê que a base está ficando bonitinha, né? Até você olhar a casa do Anus. Meu Deus! Então vamos defender. O negócio está perigoso. E o botão de guarda. Cachorro, me ajuda. Vai, cachorro. Ataca ele, cachorro. Não! Quem matou o Alas, velho? O Roger! Que é isso, cara? Virou uma novela mexicano o negócio aqui, cara. Eu preciso ter um tempo aí para pensar um pouquinho. Relaxa, o Alas 2 vai chegar por aí daqui a pouco. Vamos cheio de batata aqui. Não sei o que a gente vai fazer com isso. É que a aposta começou. Mas matei bastante aqui. Você gastou dois ferros em tesoura só para fazer o Alas? Eu acho que ele não é a pessoa mais capacitada para estar no galer. Não, mano. A gente está sem opções. Não precisa de opções. Eu quero plantar as árvores. Onde é que eu plantar as árvores, mano? Está de forma. Aqui, aqui, moço. Aqui, moço. Ó, boa, Caduco. A gente está fazendo um lugar bem maneiro aqui. A gente coloca uma terra tipo assim, ó. De aqui em torno dela. Que aí a gente não gasta a terra à toa. Mas Chico, eu posso pegar essas terras aqui do Alas? Se eu estou precisando. Não tem nenhum respeito à memória dele, né? Eu estou brincando. Mas é que, ó. Estou fazendo esse jeito aqui que agora vai ter um espaço. Tem que colocar... Tem que colocar a minha ideia, rapaz. Tem que colocar 4x4. É, mas depois a gente faz isso aí. Fica tranquilo. Perceba que a gente fez tudo menos a nossa casa, né? Essa é a nossa casa. Ah, é? A gente fez até a casa do Wallace, mas a nossa casa, não. Você tem que superar essa, velho. Supera essa, cara. Eu estou. Eu estou seguindo em frente. Eu estou trabalhando. Meu Deus, vem, bicho. Vem, bicho. Vem, bicho. O bicho está louco. Não deixa ele matar o Zezinho, não. O Zezinho que deveria ajudar a matar ele. O Zezinho está lá de boa. Deixa o Roger na casa do Wallace. O Roger é um assassino. Ele apenas conquistou o lugar do Wallace. É diferente. Pertadinho. Ó, veio mais terra aqui, hein? Mas vai pôr aí as terrinhas aí que eu já estou separando os buracos. Mas, cara, quem fez isso aqui é um gênio, velho. Sério. Ih, veio outro. Veio outro cachorro aqui. Fazendo a bordinha. Está bonitinho. Eu tive uma ideia. Vou falar só com o Tio. Meu Deus, esse é o segredo. Osso, 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 osso. Cadê, 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 cadê? 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 Eu consigo fazer assim dois. Olha, Gek, eu achei que você não tem um cachorro. Toma aí, pega um cachorro, velho. Eu não, eu não, eu não. Eu não estou dando um tempo dessas coisas. Cadu, toma aí. Você só não tem, você não tem dois cachorros. Você só tem um. Cadu? É... Aêêê. É, Chique, é... Você viu o que Cadu fez? Quê? Não, pera aí. O que você fez? Eu fui coletar recursos, Chique. Você foi coletar recursos naquela área aí? Aquela área é intocável. Não tinha nada ali? Tinha nada ali? Pelo amor de Deus. A partir de agora, vamos fazer um muro aqui. Meu lado e o lado de você. Que é essa, cara? Não, isso é um exagero, Chique. Vai com calma, por favor. Você viu o que você fez, Cadu? Aquela área era sagrada, cara. Eu não molo, Chique. Desculpa, Chique. Eu preciso de um tempo. Depois eu falo pra você. Não, vai, Chique. Eu assumi seu papel aqui de minerar, velho. Eu não sei. Eu quero construir, quero construir. Quero deixar bonito isso aqui. Vamos se dividir. Cada um faz uma coisa. O Chique continua nos blocos. Você faz a casa. Beleza, tá. Vou só replantar aqui, né? Porque, enfim, tá pronto. Então tem que replantar, né? E, Chique, pra cá vai ser a nossa casa, certo? Aqui? Certo. É, Chique, era pra trás? Foi mal de um tapa em você? É, Chique, eu posso tirar o chão dessa parte? É que o Padu já, infelizmente... Não, faz você, Chique. Faz você, faz você. Toma terra aqui. Você tem as honras de fazer isso. E, rapaz, gente, gente, gente. Alerta, alerta. Ficou de noite. Tá começando a ser bicho nas árvores, velho. A gente tem que dominar. Tá, 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 tá. Eu vou pegar as tochas aqui. Vocês vão matando os bichos. Tá, tá, tá. Tem um esqueleto e um creeper aqui, velho. Ajuda aqui, gente. Tô morrendo. Matei, 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 matei. Matou o esqueleto? Boa, Cadu. Agora a gente tem mais osso pra fazer banho em um. Mas a gente tem que realmente fazer a mob trap, velho. Não é muito complexo, né? Só existe bloco. E água, né? Que a gente não tem. Isso é detalhe, isso é detalhe. É verdade, verdade. A mob trap vai ser uma área gigante sem iluminação. Vai ser a mob trap. Tá. Vocês vão ter que me ajudar aqui. Vou ter que remover um pouco dessa área aqui pra gente poder fazer a área da nossa casa, cara. Tá pra não cair nada, beleza. Tô com medo de mover esses baús. Acho que eu vou botar uma pequena proteção aqui antes, velho. Vamos mudar eles de lugar. Vamos mudar eles de lugar. Coloca aqui, ó. Ih, nova fase, hein. Pô, nova fase. Pô, 30 segundos. Mó trampo pra ver tudo, velho. Matando a aranha aqui. Ai, socorro. Alguém me ajudou? Pô, vocês não aprenderam com o problema, não, velho? Vocês não iluminaram a área, cara. Eu que falei que ia iluminar, né? Pô, chega um baú. Ah, ninguém liga pra maçã. Qual é essa área nova, hein? Ó, deserto. Oceano, oceano. Agora que vem água, né? Pô, se não vier água, não vai hoje o oceano. Vai ser sacanagem. Ó, já veio uma pedra do oceano aqui, hein. Ah, a gente tá com alguns amigos aqui. Não dá pra botar a tocha. Vou tirar todos os meus itens e eu vou fazer isso. Eu não quero saber. O que é pra fazer? Botar o anime no barco? É, só que não é qualquer, hein, velho. Tá dando certo! Entra! É... É... Como é que eu faço o reverso aqui? Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Beleza, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Entra no barco! Entrou! Ah, agora a gente pode bater ele até com a mão, ó. Pamonha. Ah, pamonha. Ai, que é isso? Meu Deus. Onde só vai ser isso? Dropou um monte de bicho aqui junto, velho. Pô, qual vai ser o nome do endermin? Márcio. Márcio é bom, Márcio é muito bom. O Roger tá muito de boa na contação, não sei se eu vi. Vai ter vingança, não vai, Chique? Óbvio. Tá, deixa eu continuar aqui, vamos, vamos. Só cara pro projeto de casa, tô me desconcentrando. O que é isso aqui, Chique? Não, eu tô só testando o negócio. Tá testando o negócio, mano? Pera! Beleza, beleza. Ih, veio uma tartaruga! De quem vai ser? Minha. Não, eu não tô preparada ainda. Tem que superar suas experiências anteriores, né, Chique? A gente não precisa de um corredor. Diamante! Pega a pequena de pedra. Não, o cara tá maluco, o cara tá maluco. É meu! É meu! Tô deixando o baú ainda, ninguém rola. Não tô naquele baú aí, se for do Douglas, não? Douglas? Acho que é Douglas. Tá taruga. É, podia ser o Doradelo da vida, mas não sei o Douglas. Tá bom a casa ser aqui, né? Tá bom a casa ser aqui, né? Acho justo, tá bom, tá bom. Vou só crescer a área aqui, né? Aí, nasceu um negócio lá grande lá em cima. Ó, mas vai ser grande a casa, hein, galera? Vai ser grande. O meu quarto é grande, não é de vocês? Não sei. Tá ficando uma casa charmosa assim, não tô achando? É, eu tô sentindo um clima bem lústico. É porque a gente só tem madeira mesmo, é o que tem pra construir. Cadê, Chico? Quebra, quebra o bloco aí, a gente quer água, rapaz. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Tem água aqui nesse mesmo de oceano. Tá seco, tá seco, só vem exposto. Ih, veio um bicho de trindente aqui. Ih, rapaz. Matar ele pra dropar? Ih, nunca vi esse bicho com armadura, velho. Que doido. Pô, o Roger tá lá de porra, né? A gente precisa de mais madeira, Cadu. Planteia, sei lá, se existe, faz isso aí. Planteira aí, velho. Pff, vai ser uma mansão, né, mano? Pobrans, eu tenho uma missão pra passar pra você e pra mim. Vem cá, ó. Por que eu não? Isso tá quebrando o bloco. Usando terra e cascalho, se a gente misturar, a gente consegue fazer terra infértil. Só que a gente usa duas terras pra fazer quatro terra infértil, então a gente multiplica elas. Caraca, ele é um gênio, ele é um absoluto gênio. Meu Deus do céu. Aí a gente bota aqui. A gente ara elas e vira terra. Um gênio, absoluto gênio. Quem foi que te ensinou isso, Cadu? Foi o Dr. Fran. Caraca, você também segue ele em todas as redes sociais, cara. Meu Deus, veio o peixe que não vai refogado. Que isso, veio o peixe, veio o peixe. Mata o peixe. Ah, esse não é peixe. Ai, Caduco, isso não é só peixe, não. Desculpa, os dois é azul. Ih, veio o Baiacu. Pega no baú, pega no baú. Aí a gente fica sem o baú, né? Não tem nem água, rapaz. A gente vai usar água pra agarrar o Baiacu, tá de brincadeira, né? Seria bom pet. Opa, diamante. Cadê a Caduco? Pra minerar árvore, rapaz, a gente tá precisando de madeira. Pô, tá com dificuldade de ter baú aqui. Deixa eu ampliar aqui, tá difícil. O que que é isso aqui, Chica? Que, que que foi? Ah, lá vem, lá vem me acusar. O que que aconteceu aqui? Por que que isso aqui ficou um ataque bonitinho? Por que que vocês acham que fui eu que fiz isso? Não poderia, não poderia ser um de vocês, não? Quando é que ele fez isso, cara? Eu não sei, mas você não pode colocar em um lugar um pouquinho melhor? Colocar no seu quadro, Chica, sei lá. Meu Deus do céu. Ai, veio aqui, veio o grandão, veio o grandão. Veio o peixão. Meu amigo veio doido. A gente consegue derrotar ele, velho? Ele é poderoso. É, acho que, acho que... Não tanto, não. Tá bom, então. Beleza, mano. Bois, mas não veio a água, pô. Mano, eu tenho 99% de certeza que veio a água e o Chica não pegou. Não veio a água, porque mesmo que você veio no baú, eu quebro o baú, aí dropa. Ô, ô, Problins, ô, Problins. Você disse que ele não veio, né? Olha o que que tinha no baú, Problins. Enchei eu. Que isso! Agora temos... Aguinha. Ah, finalmente! Mano, quanto tempo aquele gelo tava no baú, gente? Acho que foi a mesma coisa que eu coloquei aqui. Não pode ser real. Tá, casucos, pelo amor de Deus. Faz farm de água infinita aí. Pô, acho que a gente tem... Acho que a gente merece fazer uma prisão pro Roger. O que vocês acham? Sim. Acho justo. Cadê a farm de água, Cadu? Calma aí, irmãos. Tô arrumando tudo aqui pra pegar a... Cadê o bard? Perdeu o balde. Ah, tá aqui. Tá comigo, tá comigo. Cadê a gente pegar? Ah! Que que houve? Tem vários. Meu Deus! Tá, o negócio tá aberto. Meu Deus! Meu Deus, não tô com as minhas graças. É, isso aqui não tá bem, não. Ai, ai, eu vou morrer. Ah, tá, morri. Acho que morreu já. É, não precisa tomar cuidado a mais não. Eu morri também, não! Dois itens! Mano, quanto tridente tem no chão, velho? Tá com muita coisa, mano. É um assistente, pelo amor de Deus, cara. Não! Eu morri. Não! Ele me jogou no buraco, velho. Não! Ah, eu morri de novo. Eu morri de novo, eu sou burro. Não! Matei, matei, matei. Acabou. Meu Deus, olha o tanto de tridente. Mas, mas, olha só. Consegui. Segura. Enquanto isso, cadê a casa que tá com a tridente? Por enquanto, eu tô só levantando o chão. Preciso de ajuda aqui pra levantar a casa, poxa. O Chico só quer saber quebrar as coisas, mano. Ô, Caducos, cadê a madeira borra, velho? Ah, tá ali, ó, pra ser coletada. Você sabe que enquanto o Chico tá lá minerando, quem colocou mais chão aqui nesse... Fui eu que coloquei. Mano, já viu 15 peixes, gente? Por que vem tudo peixe, cara? Não sei, eu vou jogar aí na... Tá jogando pra cima de misto, sim. O Chico tá num avatar intenso. Mano, esse peixe tá flutuando. Eu perdi o avatar. Ah, aqui, moço. Você não queria água infinita? Ah, daí? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Botar umas plantações aí pra ficar bonito. Mato rocha. Coletar aqui também, né? Porque mato, sem ser coletário, é mato desperdiçado. Todo mundo sabe disso. Tá gostando do espaço aqui, não? É um espaço maneiro, Chico? É um belo espaço, sim. Vai ter um casarão aqui dentro, sabia? Pô, 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 vamos se reunir pra gente terminar a casa logo, velho? Mano, quando eu olho e paro pra observar o Chico por um segundo, tá ele botando terra em lugar aleatório. Eu tô testando pra ver se a grama cresce aqui, mano. Mano, pelo amor de Deus, cara. Bora aí, Chico. Você também vai dar uma parada aí, porque a gente tem que construir a casa, rapaz, tá bom? Tô esperando se a obra tá oficialmente iniciada pra voltar. Não, já tá iniciada a obra, já tem tempo. Ah, então eu já vou começar a fazer um comentário. Nossa, a gente tem carvalho escuro? Que momento isso foi feito? Há muito tempo atrás, ele pegou, você que pegou o bagulho e o meu. Igual a água, Chico. Tem uns 15 anos procurando a água e tá lá um gelo no baú. Não, tem que ver se não tem um balde de lava ali jogado que a gente não percebeu. Mano, bem provável, tá? Ah, meu Deus, essas árvores que nascem esquisito. É só nascer pra cima, vai ficar nascendo pro lado, mano. Que bagulho esquisito. Eu finalmente consegui o que eu queria, velho. Por isso que eu queria um bloco de grama. Porque aí eu consegui bone meal. Chega aqui, gente. Eu consegui bone meal. Com um bloco de grama eu consegui pegar uma flor. Você sabe que isso aqui vai mudar de lugar depois, né, Chico? É só pra isso que ele queria, velho. Vamos lá, Chico, ó. Já que você tá com dificuldade de construir, ó. Toma aqui, rapaz. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Constrói o chão. O chão tá muito pequeno, velho. Não tem espaço nenhum pra ter uma casa aqui, velho. Todo mundo sabe disso. Desde quando precisa de chão pra ter casa? O que você tá fazendo, Chico? Faz do chão, rapaz. Não precisa de chão, é que nem o Cadu disse. Não, já tô começando aqui. Beleza, aqui temos um baú que a gente pode usar os blocos. Boa, Cadu. Nós vamos separando tudo, mas a gente vai precisar de muita madeira. Ainda bem que a gente tem bastante. Ih, rapaz, deu um problema aqui. Isso é fácil, Fih. Só que é pra embaixo. Ah, é? Pronto. Eu resolvi um problema. Eu tenho a solução pra todos os problemas. Assim, ó. Coloca água aqui, ó. Que agora a gente consegue colocar madeira no eixo certo. Pera aí, deixa eu querer dar madeira primeiro. Aí, ó. Coloca aí. Nossa, beleza. Quem foi o animal que fez esse chão aqui, véi? Sério. Essa aí ela veio pra cá madeira. Perfeito. Fazer um milhão de alçadão. Beleza. Coloca aqui, ó. Ficou bonitão. Aqui é uma plantaçãozinha aqui na frente. Ele tem que tampar esses buracos. O que que tá trabalhando, não, véi? Eu fiz todo esse lado aqui, ó. Te copiando. Ladrão. Se bem que cê tá certo, tem que copiar. A escada de areia só me copiou. Já que toda vez eu caio aqui, eu tenho que refazer ela. Mas tá funcionando aqui. Mas tá funcionando. É assim, só copiar o mestre, tá bom? Ó, cê vem aqui, bota dois blocos. Peraí, peraí. Esse bloco aí, ah, tá, tem. Peraí que eu tenho. Agora a gente precisa da escada de espruce, né? Ó, tá, 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 tá tomando formato aqui. Espruce é o que mais tem. Fica tranquilo, meu querido. É, se bem que eu falei isso, tem que tá sem nada no bagulho. Tá. Aí aqui tem tipo uma vira... Opa. Ih, errei o bloco. Ih, beleza. Vai aprendendo, Chico. Vai aprendendo. É aqui que a gente vai fazer o telhadinho, né? Tá. Assim, hein, tá bom? Tá vendo, Chico? Tô entendendo. Tá difícil, deixa eu fazer uma escada melhorzinha aqui, ó. Pra facilitar pra ele brigar, brigar. Por que que tem uma tartaruga aqui embaixo do dadaio do bichão da casa? Ela quer morar com a gente, pô. É o Douglas, né? É o Douglas 3. Cês não tão fazendo a janela, tem que fazer o buraquinho da janela, ó. Ah, agora tem janela a casa. A gente vai poder observar pro lado de fora. A minha escada aqui tá com um pouco de dificuldade, eu não sei se vocês perceberam. Eu não consigo ficar em cima da casa. Muito burro, né, velho? Eu só uso a escada, pô. Ó, eu já terminei meu tetinho aqui já, hein? Tá ficando bonito. Beleza. Tá ficando top era a minha parte, hein, velho? Incrível, incrível. O melhor caso que eu já fiz na minha vida. Eu acho que a minha tá meio torta. Calma aí. Mano, quem foi que botou água aqui, velho? Foi o Stick. Caramba, bichinho. Caramba, cara. Poxa vida, eu tô tentando construir aqui na paz, velho. Mano, que que é isso aqui, cara? O que é que ele fez essas escadas, velho? Mexer com a escada definitivamente é a coisa mais chata do jogo. Tá complicado. Sai daqui, tartaruga. E a tartaruga foi pra debaixo da... Mano, a tartaruga não tá bem, não, velho. Olha a tartaruga. Vai que morar embaixo da casa. Ela que só ia quando quiser. Olha daqui, chica, vem cá. Vem, chica, vem cá. Até que tá ficando interessante aqui a casa, né? Fora essas escadas aqui, né, cadu? Não, essas escadas aqui é o charme, né? Os caras roubaram o meu vidro, velho. Que isso? Eu que tô administrando a parte do vidro. Puxei esse aqui. Ó, essa parte tirada aqui minha já tá ficando pronta, velho. E essa escada aqui, ó. Eu só sei lá pra baixo. Isso aí, vai me ajudando aí, Chico. Ó, Chico, vou te ajudar aqui a botar... Botar... Botar a escada, ó. Defende cá. É, é. É, é. Beleza, beleza, beleza. Prova de calça. Eu gosto de ver mais coisas que a gente fez isso, Chico. Qual o problema, velho? Qual o problema? Não pode nem mais ser uma armadura aqui. É estilo, é estilo, é estilo, pô. Brilhados não são o meu ponto forte. Eu errei esse aqui pelo cinco vezes, já. Meu Deus do céu, o Chico fez tudo errado, velho. Que que eu fiz? Tudo errado. É isso que você fez? Eu não fiz nada, eu tava quebrando o banco. Não, eu que fiz errado, tá certo. Aqui, aqui é de... Aqui é com essa coisa aqui. É isso aí, eu já sabia. Esse telhado aqui só dá trabalho. Agora sim, tá incrível. Ih, rapaz, errei aqui. Mas tá incrível, tá incrível essa parte. Tá absolutamente incrível. Vou botar uma vidrozinha aqui. Até que tá ficando bonita a casa, né, velho? Não, não, agora tá ficando legal. Essas areias aqui, é a parte mais bonita ainda. Fala o Chico Mineiro do burro. Eu sou da casa. Tô atrás de recursos. É, precisa de recursos, não sei. Meu Deus do céu, Chico. É, para a casa rapidinho aí, Cadu. Não, se bem que o bicho se jogou, tá de boa. Eu tô com dois cor... Eu tô com o coração e meio. Eu só queria ter mais corações, Chico. Só querer, literalmente só querer, o cara tá louco. Que que é isso aí, um livro aqui, velho? É um disco também? É um livro encantado. Não, é um livro pra escrever mesmo. Mano, esse disco tá muito... Tá muito musical, esse disco. O que você tá escrevendo aí, Chico? Não, nada. Me siga no Instagram. Quê? Eu vou começar a divulgar o Instagram pelo livro aqui. Joga o livro fora, Chico. Joga o livro fora agora. Não, não. Eu nem tô mexendo aí. Eu tô quebando boa. Assim, eu já vou fazer aqui meu lar, tá? Já pra guardar meus itens. Já quero nem saber. Que isso, cara? Ajuda a terminar aqui, pô. O meu quarto ajuda a terminar. Não sei se você sabe. Não, esse... O meu ainda não começou. Vou botar isso aqui. Cadê a tesoura, Chico? A gente tinha que colher lama, mano. Pra gente dormir durante as noites, machando. É, eu nunca tive isso aí, não. Acho que minha tesoura se perdeu nas 12 vezes que eu morri. Tem que colocar ferro aqui mesmo pra passar, porque tá difícil. Eu vou fazer um caminho aqui, porque vai ter uma outra construção que dói. Não, vai ser a construção que vai ter aí. Não, não, não. Isso é besteira. Não tá fazendo por que isso é besteira? Não, besteira eu ficar assim expondo, né? Mas eu acho que tem gente que tem que pagar pras coisas que fez. Quê? O que ele tá falando, Cadu? É, eu não sei não. Ele não tá bem, ele não tá bem, ele não tá bem. É, quebrou minha ferramenta hoje que dá até antes de ter uma pá não, meu filho. Eu tenho, ok? Não, eu tenho uma... Eu tenho uma pá boa aqui, ó. Pega aí, pega aí, pega aí. Obrigado, obrigado, obrigado. Pera aí, pera aí, Cadu, pera aí. Tem essa pá aqui. Estou na sua cara, calma, é um lixo. É a única pá que eu tenho. Não tem mais, foi pro saco, eu joguei ela fora. Era a minha única pá. E agora que eu vim, tem ela aqui no inventário, valeu. Mas é... Pô, meu chique, de presente, por tudo que você perdeu. Muito obrigado, obrigado. Me dá um segundo, tem que fazer um negócio. O que negócio você vai fazer, chique? O que eu vou fazer perto da casa nessa conversa? Eu, tipo, eu sigo assim uma ideia que a justiça tem que ser feita em alguns momentos. O chique tá malucando, tá malucando. O chique, sabe o que eu tenho na minha mão? Deixa eu... Ah. Que isso, que isso? Não, não, me dá. Não, não, acabou a brincadeira. Foi, chique. Aqui a gente parou da brincadeira. Aqui a gente parou a brincadeira, hein. Que foi, cara? Eu vi o que você tinha aí. Não, 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 não. Isso não existe. Tá louco, ele tá louco, cara. Ele tá louco. O que ele tá fazendo? Que isso aqui, cara? Por que que tem alguns horários no mundo dessa casa, velho? O chique, o que você tá fazendo? A gente tá se esforçando ao máximo pra deixar... Eu também! Tô me esforçando, hein. Isso aqui não é da casa, não. Você só quer se esforçar? Meu Deus, ele tá construindo uma casa com cada um dos blocos do Minecraft, deve ser isso. Ele tá escolhendo proporcionalmente os mais feios. Não, eu tô escolhendo os mais hostilhos. Pô, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou fazer uma cama pra mim, porque tá difícil aqui, fazer meu quartinho. Ah, meu quarto vai ser o maior da casa, então. Tô fazendo a parte gigante aqui atrás. Ah, é? Que história é essa, cara? Não, não é só que você construiu a casa inteira que a casa vai ser sutil, tá ligado? Não, não, não. A casa não vai ser minha. Mas vocês estão vendo que tem dois espaços já reservados pra vocês. O que eu estou construindo vai ser o meu. Alguém tem laço, hein? Por que que isso aqui é laço, Chique? Me dá um laço! Que laço, cara! Não tem laço. Cara, a área das árvores aqui tá bonita. A gente precisa de uma mob trap, velho. É, perdão, Chique. E o que vocês acham? Esse pato talvez faz do lado aqui, mano? Esses animais juntos também não tá uma coisa legal, né, Pé? Eu acho que seria legal a gente fazer um zoológico dividindo todos eles. É, eu vou trabalhar nisso, eu vou trabalhar nisso. Tá difícil aqui, tá difícil aqui pra eles. Ah, velho, por que eu tô com essa abóbora aqui? Eu vou chegar lá fora, velho. Quê? Cadê a abóbora? Como assim? Cadê a abóbora? Pera aí, você tá numa área perigosa aqui, Chique. Uma área perigosa? Pois é, você tem que ter medo. Cadê a abóbora? Chique, eu tava limpando o inventário, velho. É, eu não tô achando a abóbora! Tava aqui no baú. Em momento de construção, tem que se limpar o inventário pra ter espaço. Eu tô montando meus itens aí, Chique. Você vai procurar aí, tá bom? Chique, eu posso quebrar essa construção maluca que você tá fazendo aqui? Não! É, mas pra que que é ela? Vocês vão entender. O cara tá completamente maluco. E as lulas tão caindo na água aqui, velho. Elas tão se divertindo, elas tão se divertindo. A abóbora de lula é brilhante. O que você tá fazendo fazer com o Roger aí, coitado? Roger! Você vai pagar pelos seus pecados aqui dentro. Ah, é? Ele vai pra... É uma prisão isso aí? Você não tinha um lugar melhor pra fazer a prisão dele não, Chique? Lá no nível de qualidade da casa do... Do falecido. Ele botou ainda de conferência. Você vai pagar pelos seus pecados, foi. Mano, eu vou dar um ar aqui pra gente virar, pelo menos. E ar! Ele não precisa de ar. Ele precisa de pensar muito. Precisa de madeira. Você tem madeira, Sr. Chique? Ah, não. Tem madeira aqui no baú que eu não tinha visto. Ah, tem mais madeira. Oh, que maravilha. Eu tenho que aumentar essa área aqui, velho. Na verdade, eu vou diminuir a área pra dividir os animais, velho. Meu Deus, você tem muito animal aqui pra dividir, velho. Tá difícil aqui a vida. Tem que fazer uma área especial pra vaca cogumelo. Como é que eu não é, velho? Ele montrou. Eu conto com o stone aqui, ó. Vocês são todos malucos, vocês têm que ter mais equilíbrio emocional. Você prendeu um urso. Acabou de vir um balde d'água aqui, ó. Vocês não estão querendo? Eu troco pela abóbora, eu troco pela abóbora. Deixa eu ver a abóbora. Mostra. Tá rápido, hein. Vi nada não. Peraí, a tesoura também tá com... Não, que isso. A tesoura eu crafteitei, pô. Usei o ferro aqui. Tá, então você vai dropar pra mim em três segundos. Não, eu não vou dropar, eu só dropo primeiro. Três, dois, um. Dropei. Não pegou, gente. Aqui. Toma a abóbora. Minha abóbora! O cara tá maluco! Ele tá louco, ele tá louco, ele tá louco. Chique, não faça isso. Você não tá pensando só... Quero abóbora. Eu cheguei no void sem querer, Chique. Eu só preciso achar a solução dos seus problemas. O pior é... Isso aqui não é abóbora. Mas pode virar uma, eu juro. A abóbora aqui tem várias. Eu quero aquela abóbora. Eu quero aquela. Agora você tá entendendo? Sim, eu tô entendendo, eu tô entendendo, Chique. Eu tô entendendo. Como é que é abóbora, Chique? Aqui, aqui! Cadê? Vamos tomar uma medida aqui. Esse é o lado de você. Que? Esse é o meu lado. Essa casa vai ficar com mais chimaço, né, cantor? Até o muro ele faz todo horroroso, véi. Que que é isso, cara? Não, para, para, Chique. Sério, sério, sério. Toma aqui a abóbora. Para com isso, toma. Ok, destrói esse muro. Vai, vambora. Tá feio, Chique. Isso aqui tá feio. Para. Ajuda a quebrar aqui. Pior pra quebrar demora 15 mil anos mais do que colocar, né? Que fácil. Pelas raposas, ninguém tem simpatia, né? Ih! Não, próximo nível. Vai pra qual agora? Pra madeira. Qual? Ah, que isso aí a gente não tinha, hein? Caramba. Terra, terra, terra. Calma aí, calma aí, Chique. Eu tive uma ideia. Espera essa terra espalhar pra lá antes de quebrar, que aí a gente consegue salvar. Mas que papinho, hein? A gente precisa de grama. Mano, tá nascendo o bicho na nossa casa, véi. Não. Vou fazer uns portões aqui, porque já tô terminando a área dos animais, eu só trai eles, véi. Perfeito. Aí é pronto. É porque quando você não faz tão bem feito assim, fica mais fácil. Faz sentido, faz sentido. Acho que eu vou adotar essa analogia pra casa. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Se é pra construir, tem que fazer bem feito. Ah, tá. Você falando isso, Chique. Eu ouviria isso do Cadu, mas as suas construções do servidor não são muito interessantes. Venha vacas, venha vacas, venha vacas. Como é que eu separo as vacas por um belo das normais? Tá difícil. É só matar as normais, né? Aí separa direitinho. Mas por que tem uma galinha junto com o porco, mano? Não, ainda não fiz essa parte. Tem um porco no barco ainda também. Vem só vocês também. Não vem esquisita não. Tá tudo bem. Agora é só eu tirar uma, mano. Não deve ser tão difícil. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Confia. Fala mal aí, Caducal. Nunca falei, nunca falei. Ih, Caducos. Aí, ó. Aqui, 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 aqui. Vaca, cogumelo, vaca normal. Ainda vou reproduzirlas aqui, ó. Agora faltam mais áreas, né? Meu Deus do céu, velho. É, tem uma da de tartaruga, tem da galinha, tem dois cachorrinhos. Não, não, pera aí. Tartaruga não merece não, porque... Mano, esse lobo aqui não tá muito seguro. Quem foi que botou o lobo aqui, velho? Foi, velho. Deixa eu ver se é o meu lobo. É o seu mesmo. O meu tá aqui, suave. Meu lobo tava num lugar quietinho, bonito. Ele tava quietinho, só que num lugar meio perigoso. Eu tenho um segundo cachorro, só que eu não sei que nome que eu ponho pra ele. Agora eles são os Jonas Brothers. Caraca, genial. Aí, Proverbs, vem cá, vem cá. Quero te mostrar todo... Tô comenta lá. Tô comenta lá no meu trampo aqui, rapaz. Ah, tá bonito aqui, ó. Vem cá ver. Meu Deus, pera aí que tem uma coisa mais importante. Ele nasceu! Quem é esse, Chico? Esse é o Alice 2. Eu não sou o segundo. E esse porco aqui? Vai pra lá. Ele matou o porco, velho. Por que que você matou o porco? Com licença. Sai da frente! Eu sou com um poeta de novo. Eu tô com um poeta de novo. O que que você me fez só, tipo, 30 minutos atrás? Cadu, reserve a melhor suíte pra ele, por favor. Ah, não. Isso é brincadeira. Ele fez o primeiro acaso ficar pronta pra ele. Ele tá muito feliz a noite pra o Wallace. Cadê o Roger? Meu Deus! Eles vão se encontrar de novo? Não, quem... Não! Ah! Pera aí, pera aí, pera aí. Não, não, não. Eu esqueci. O que que você acha de tirar a máscara do Wallace pra ver o rosto verdadeiro dele? Não, não, não. Para. Ah, deixa eu tirar, por favor. Mostra então você, Chico. É você ou o Wallace? E tem a carinha do pai. Aqui tá calculado pra 3 quartos. Dois pequenos e um gigante. Um pra mim, um pra você e um pro Wallace. Que isso? Que isso? Tá louco, rapaz? Ué, eu promisei. Tá vago ali do lado, ó. Já que o Roger saiu dali. Deixa o Wallace lá, pô. Aquela casa acho que tá melhor ainda que a casa que você tinha dado antes pra ele. Vem, garinha. Vocês têm um novo lá. Vem, garinha. Vem, garinha. Vem, garinha. Ah, se você quiser, Chico, sobrou uma cerca aqui. Você pode deixar o Wallace lá, tá? Mas tem muita galinha aqui, velho. Que coisa. Tem uns bicho verdes seguindo também, pobre. Acho... Acho que basta fugir. O que é, rapaz? Eu vou enfrentar ele. Meu Deus, só tá me nascendo muito bicho verde, velho. Meu Deus! Gente... É visita, visita. Eles quer ver a casa. Gente, a gente precisa de tocha pra rua. É, vou numa missão perigosa aqui, né? Mas pra é a segurança das galinhas, velho. Com elas, ninguém se importam, né? Falam de boneco de neve. Não, 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 não. A gente explodiu, cara. Matar. Tem que botar tocha, tem que botar tocha. Chico, olha pra trás, rapaz. Não tá de volta. E o Chico vai tapar. Não, não. Para de tapar. É, eu e o Cadu tentando construir sério o Chico, esse ano o Chico. Eu tenho um novo integrante da casa, Chico. Ele tá aqui, ó, querendo conhecer ela. Vem cá, moço. Um novo integrante da casa? Você não tem vergonha de falar uma coisa dessa, não? Cadu tá louco. Não, ele precisa de uma casa melhor. Você vê que a casa dele tá triste, tá em situação precária. Exatamente. Esse é o ponto, esse é o ponto. Tem um ouve ali um porco no barco aqui, velho. Tem outro porco no barco. Mano, não é possível, velho. Que que tá deixando esses animais no barco, cara? Matar sem querer, tá vendo, Chico? O que você fez? Deixa eu conhecer a casa. Não conheço ainda não. Ele não tem casa ainda. Mas que bom que você chegou aqui, Chico. Aproveita e me ajuda a ter casa, então. Pode chorar, velho. Eu cansei de comer soco. Eu vou comer cenoura, velho. Cadê o Wallace, hein, Chico? Você deixou ele preso no barco com uma vaca, cara? Eu não deixei ele preso no barco. Ele tá seguro no barco porque... Porque ele não pode ficar no sol. Agora essa vaca aqui entrou sem minha permissão. Não, o Wallace não tá fazendo bem pro Chico. Você tá vendo, né? Vai ser o Wallace 2 aí, que ele falou dano. Ficou bonitinho. Agora só falta... Agora que a gente tem os mobs bonzinhos, a gente faz tudo dos mobs malvados, né? Precisa, é, acabar essa casa também. E quebrar o bloco que é bom ou nada. É os mobs malvados? Você quer fazer a loja? Não, cara, não é o Roger. É fazer a mob trap. O Roger é do bem. Você que nem me entendeu, né? Esse diamante aqui não. É uma espada, tá? É propriedade nossa. Não faça coisas individuais, só de um ambiente coletivo. Tipo uma prisão pro Roger. Tem uma vaca na plantação, gente. Perda a plantação. Tem toda hora a vaca aí, velho. É difícil. Ah, velho. Eu vou decorar meu quarto aqui. Não quero nem saber, velho. Vou botar meu baúzinho aqui. Não, dá pra saber. Enquanto eu tô fazendo o exterior, os caras já estão pensando no quarto deles. Exatamente. Quando você faz o exterior, eu faço o interior. É, já estou migrando para a casa nova. Só resolver umas questões aqui burocráticas. Que questões? Ele tá matando a vaca, velho? Assassino! Pô, eu tô achando que eu vou ter que... Pedir pro Jonas dar umas mordidas nesse Wallace, velho. Tá dando muito trabalho, esse menino. Ah, velho. Eu não tô gostando dessa falta de privacidade com essa janela, não. Pronto. Agora sim, terminou. Oi, Stick. Cuidado com o buraco, Stick. Ah, não. O Cadu me matou. Caramba, cara. Vai daí. Eu tô resolvendo aqui, eu tô tirando ele daqui, ele não fica aqui. Tirando ele daqui? Eu vou levar ele pra lá dentro. Eu vou levar ele pra lá dentro. Isso, obrigado. Abre de novo o buraco aí. Ah, Stick, vai procurar alguma coisa pra fazer. Eu tô fazendo alguma coisa. De útil, é, porque isso aí não tá nada útil. Achando que meu quarto vai ter tapete, né? Eu não sei o que eles estão reclamando, velho. Deixa eu ir aí. O Wallace tá estragando o chão da casa, Pronto. Eu tenho o meu direito, eu tenho a minha porcentagem da casa, e ele vai ficar aí. Aqui, Chico, eu fiz uma casa pra ele. Não, não! Essa é a casa do Roger. Ele não vai dormir se... O Roger nem ataca ele, velho. Que isso? Que isso, que isso? Meu Deus, tá cheio de bicho dentro da casa. Cadu? Cadê o Wallace? É só isso que ele se importa. Cadu? Ai, tá aqui, ufa. Não, fica tranquilo. Não foi o Wallace que morreu. Foi o Cadu, coitado. Excelente, então tá bom. Como é que faz a mob trap mesmo? É mó trampa. É assim que se faz, Cadu? Um túnel. Olha a janela. Meu Deus do céu. E o Wallace tá ali no meio, tá não? Por que vocês não botam tocha na casa, velho? Não é possível. Cadê o Wallace? Meu Deus! Meu Deus! Corre na estique. Meu Deus! Não entrou na casa, não! Não, ilumina a casa, velho. Pelo amor de Deus, cara. Então vai, vai iluminar, por favor. Vai, vai iluminar. O cachorro tá lutando aqui, velho. O que que é isso, meu irmão? Meu Deus do céu, essa guerra aqui tá difícil. Foi uma invasão zumbi aqui. Meu cachorro tá morrendo, velho. Cadê o Wallace? Meu Deus, eu tenho muito peixe aqui, cara. Para. Para. Chique, você ainda tem um crime, rapaz. O Chique tá louco. Ele tá atrás do lado. Cadê ele? A neve dele ainda tá aqui. É, mas tem... Eu matei o Chique. Meu Deus, eu tenho muito item aqui. Cadê o Wallace? A minha casa inteira foi destruída em um dos Jonas Brothers. Não importa a sua casa! A neve dele tá aqui. Cadê ele? Eu acho que ele tá no coração da gente, Chique. É nas nossas lembranças. Chique, você tá bem, Chique? Eu tenho um insta de negação. Tô só aqui, que é trabalhando. Acho que eu não procurou o suficiente, Chique. O Roger tá de boa aqui. Como é que o Roger sobeu o jogo? É porque o vaso ruim não quebra. Você nunca viu o ditado, não? Ah, tá explicado, tá explicado, tá explicado. É, Chique, é. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Ele tava aqui o tempo todo. Ô, pamon, não é muito duro, velho. Nem procura direito. Você tem que fazer outra casa pra ele, Roger. Não, mas vou botar lá pra sua porta. Que? Não, tá maluco? Tira do meu quarto esse negócio, cara. Não, você nem procurou ele. Eu que achei. E ainda você quer, pô, botar no meu quarto. Enquanto a gente vai botar um todo o bicho aqui, é só mob trap. E quando a gente fizer, vai ser boa. Tá quebrando a casa, cara? Que que você tá quebrando a casa? Ele vai entrar, peraí. Depois eu coloco de novo. Enquanto isso, eles estão trabalhando. Ah, tá, né, gente. Você que é bom, nada, né? Eu vou fazer a mob trap que eu ganho mais. Tem de bloco que a gente usava. 47 greve. Acho que pode usar isso aí. Tá bom aqui, tá bom aqui, tá bom aqui. O problema é que a mob trap vai ficar pra cima do negócio ali, né? Vai ser um problema, mas ninguém liga, né? Oi, Wallace, tudo bem? O Wallace tá indo embora, Chique. Não, não, eu deixei a porta fechada. Você já pensou que o Wallace morreu uma vez e quase morreu a segunda, porque você não foi o mundo? Não, para com isso. É porque vocês não têm nenhuma empatia. Minha parte eu fiz, eu botei o ar só na minha casa. Agora, vocês ficam lá entrando, saindo toda hora e tem que cortar aberto? Ah, sim, perdão. Vocês estão fazendo a mob trap, né? Estão fazendo a mob trap. Oi, Chique, posso te contar um segredo? Não, não me conta, eu tenho medo. Tá bom, então eu não vou contar. Não, me conta, eu quero saber. Então, vocês lembram quando eu encontrei o Wallace? Então, na verdade, eu não tinha encontrado ele, né? Meio que eu peguei uma abóbora, duas neves e refiz ele, né? Porque o Chique vai ficar mais de boa, entendeu? Mas eu acho que o Chique é adulto e ele vai superar isso, tá ligado? Não tem problema. O que você tá fazendo? O que o Chique tá fazendo atrás de mim? Meu Deus do céu, eu tenho que correr. Não tô fazendo nada, eu só tô olhando. O que você tá fazendo, Chique? E Chique? O que você tá fazendo aí em cima, Chique? Tá bom, deixa ele ali, já aproveita e termina. É, termina uma mob trap aí, Chique, é isso? Caramba, acho que eu não tô muito seguro, velho. Acho que eu vou me juntar ao Roger. Tô com o Roger, que eu vou ficar com o Roger. Fala aí, Roger, tudo bem, rapaz? E Chique? O que foi? O que foi? Você foi me atirar, cara? Cadê o Roger? Verdadeiro! Não, o Roger não! Eu tô confundindo, eu tô confundindo. Cadê o Wallace verdadeiro? Tá ali, tá ali, cara. Tá no meu quarto, eu protegi ele. Isso é o Wallace. Ele falou que sim. Ele não é, o Wallace não é desse jeito. Ele é diferente. Pra mim, ele é assim. NÃO! Que isso, Chique? Que isso, para, cara. Chique, você tá louco, rapaz. Não, para, Chique, você tá louco, rapaz. Vai bater a flecha em você, se eu ficar assim. O cachorro tá te batendo no barco. Ó, vou soltar aqui. Para, Chique. NÃO! Não deu muito certo. Oi, Chique, você tá pulando. Aí, você não quer me ajudar a levar os itens lá para dentro, não? Você fica reclamando do Wallace, mas... Eu quebro o bloco. Eu tô quebrando o bloco para cá, não. Oi, mostra, mostra. Aqui foi. Como é que vai ser aqui, Cadu? Não consegui construir isso aqui, não, velho. Calma aí, a gente vai ter que subir essa arena um pouquinho para cima. É que, tipo assim, tem que ter as plataformas para ele nascer. E embaixo da plataforma tem que ter toda uma correnteza de água que vai jogar ele no buraco. Ah, essa aqui é a correnteza. Essa aqui é a correnteza, ó. Essa aqui, ó. Aqui, ó. Parece que você não esterava, né, Cadu? Agora tá certo, tá certo. Certinho, certinho, já tá no caminho, moço. Agora eu vou botar lá embaixo que tem uma casa a ser terminada. E eu... E eu tô trabalhando, né? Cadu, só te papinho, né, Stick? Nunca, nunca papinho na minha vida. Como assim? Casa de Stick e Wallace. Você tá maluco, Stick? Quê? Não, pera aí, pô. Não, pera aí que tá sendo violado algumas coisas aqui, véi. Ah, essa aqui, velho. Tudo de neve. Não, esse Wallace aqui tá de brincadeira, né, cara? Ah, agora ele é o Wallace, né, Stick? Agora ele é o Wallace, né? Você sabe que eu sou o dono dele, né, Stick? Você não tem medo de fazer uma coisa dessa? Errado eu não tô, né? Você tá muito errado. De acordo com o ditado popular, pai é quem cria, né? Quem criou o buraco de neve foi o Robert. A gente tá muito triste, Stick. Eu tô vendo a sua cara, Stick. Caraca, eu tô vendo dentro da máscara. Ah! Ih, vem pássaro, vem pássaro. Que isso, tem um pássaro aqui, véi? Sai, pássaro. Tô machadado. Matei o pássaro, beleza. Beleza, agora eu tenho que buscar água com essa montanha. Eu cansei dessa vida, a gente finalmente vai ter cama. Vamos dormir, pelo amor de Deus. Cadê minha cama? Tá aqui. Eu fico no meio. Não, 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 não. Que que é isso, que que é isso, que que é isso? Eu vou lá pro meu quarto com o Wallace. Muito bem. Isso aqui é a sala principal, bocó. Dei logo dormir aqui, véi. Eu pontei as três camas aqui na toa, é isso, cara? Não, mano, mas aí você queima o lugar, sai. O Wallace tá aqui, tá eu. O Wallace vai dormir com ele. Tá bom, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. O Wallace ficou muito feliz de tirar a vasca. Você tinha que chamar também, Chico, acho que a gente tinha mais feliz, cara. Não ia deixar nada feliz, cara. Você sabe a lenda, né, o cara? Não dá pra viver, é só chegar perto assim dele, ó. Não, não dá, não. Eu chego aí, Chico. Deixa eu conferir. Meu Deus, Chico, ele tá agressivo, ele tá agressivo. Trabalhar, trabalhar. Enquanto isso, enquanto o Chico faz a mesma coisa pela vigésima vez, eu tô aqui montando uma web trap, né? É uma coisa que vai ser útil pra gente, de verdade. Vamos ver essa web trap aí, só se fala dela, não sei quantia, que até agora eu não vi nada. Tá igual a casa. A casa é uma lenda urbana aí, que tá desde o começo do vídeo, mas não... Ah, que é isso, que é isso? Eles me abandonaram no meio do projeto. Pô, já deu 50 minutos de vídeo e a casa não tá pronta, velho. Tem um coelho aqui dentro da casa, junto com o Wallace. Por que que soltou o Wallace falando isso? Tá sujendo tudo de novo. Ele é teu filho, você tem que limpar a sujeira dele. Eu vou limpar daqui a pouco. Até que você gostou. Fala a verdade, Chico. Vai dizer que você não gostou dele sem mágica. O ato foi uma coisa meio antiética, sabe? O ato de tirar a contra-vontagem dele lá. Ah, é? Foi contra-vontagem? E aí acho que vai se acostumando, né? Mas a sociedade é desse jeito. E a mob trap está quase um ponto. Chora, Cadu. Quantas madeiras você usou pegando criativo? Então, ninguém falou que a Africa não é. Ele pegou todas as madeiras. O barulho foi esse. Estique. Não, explosãozinho aqui, mas não deu nada. Nunca deu nada. Nunca deu nada. Aí quando vai vir na casa, eu tenho que montar o Wallace de novo. O que faz? É uma papinha. É casa, é mob trap, mas não fica pra outro nada. Eu estou quebrando o burro. Cadê a comida? Qual desses balas tem comida? Ah, natureza deve ter alguma coisa de comer. Pô, meu filho, a comida é da vaca, rapaz. Tá louco, Estique. E eu já estou terminando aqui a mob trap já. Eu coloquei esses blocos e é... Faltou uma parte, faltou uma parte. Minha casa já está aqui no finalzinho. Só falta terminar de pôr os vidros. Pelo visto, ela já está funcionando, né, velho? É, se bem que a aranha está meio... É, meio preso ali, né? Não mata ninguém ali que a aranha. Não, mas já tem um creeper ali, hein? Não sei como. Não, 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 Estique. Que isso, Estique? Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Eu estou quebrando o bloco. É só isso que ele fala, cara? Para, Estique. Não, eu acho que é um robô. E ele só é programado a repetir as três frases. Aí, já tapei a primeira parte aqui da mob trap, hein? Vai começar a nascer bicho, eu espero, né? Se não nascer, eu vou ficar triste. Tem coisas na vida que a gente não perde. Que do nada, cara? Eu comecei a cantar. Aí, terminei a mob trap, hein? É agora, é agora, é agora. Espero que não tenha errado. Vou descer aqui, Estique. Vamos ver se está funcionando. Meu barco está bugado. Meu barco não está bem, não. Aí, já tem o Creeper, está vendo? Ela está muito boa. Cadê o resto? Pode descer já, rapaziada. Desce aí. Enquanto isso, eu preciso fazer uma revelação para vocês. Realmente passou um certo tempo, então o Roger agora está em regime semi-aberto. Tá. Mano, o que é o que é a nossa casa, cara? O que é isso? Quem pintou ela de branco? É, boa ideia, cara. Boa ideia, boa ideia. Mas faz-se assim. Então, agora o Roger está em regime semi-aberto. Não, mas me mostra melhor como é que está o Roger. Isso, isso. Mostra lá para o Roger como é que está o Roger. Vem cá, me mostra como é que está o Roger. Ah, aqui, ó. Agora que está aberto, ele consegue vir a terra. Não, mas aqui ele consegue passar por cima. Você tem que aumentar essa parede. Ah, isso, isso. Perfeito, perfeito, perfeito. Ele ainda consegue passar por cima, assim, Chico. Você tem que calcular bem. É, o negócio tem que ser sério, tem que ser sério, tem que ser sério. Aí, agora sim. Agora ele pode passar por aqui. Pode ver. Deixa eu ver como é que está, deixa eu ver como é que está. O que você está vendo lá de fora? O que você está vendo lá do fundo da casa? O que eu estou vendo? O que eu estou vendo? O que é o Roger, moleque? Que coisa. Tudo bem, seu Roger? Hum, que nada é bom ele, cara. Esse é o semiaberto? Não acho que é assim que funciona, não, tá? Vamos dormir, gente, vamos dormir. Deixa eu só pegar o... Pegar quem, Chico? Cadê o Wallace? Você quebrou a minha... Você quebrou a minha cama. Cadê? Deixa eu dormir, velho. Não, pera aí. Não, pera aí. Não, não. Não, perturbar o sol não é brincadeira. Onde que está o Wallace? Dorme primeiro para a gente ver isso aí. Pera aí, cara. Dorme primeiro, Chico. Dorme primeiro, que isso? Ah, tá, 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 tá. Você quer fazer o quê? Procurar o Wallace? Fale, Chico, cadê? Deve estar no quarto dele, cara. Tá melhor já olhando o quarto dele. Ele não está no quarto dele. Pera aí, tem um coelho que não está nada bem aqui. O coelho ninguém liga, né? Tem uma coisa... O que é isso? O que é isso, Chico? O que é isso, Chico? O que é isso? Quem foi o canaia que colocou ele? Ele está em segurança, Chico. Ele está em segurança. Esse cativeiro? Ele está em segurança, Chico. Ele está em segurança. Quebra aqui. Isso, Chico. Ele está em segurança. Ele está em segurança. Como é que vocês podem fazer maldade com uma criatura tão bela da natureza? Quem é, Chico? O que foi, Chico? Meu Deus... O que é isso? Vocês estão enlouquecendo. Não, para aí. Eu estou com fome, Chico. Ele é o único. Por que ele não pode ter amigos, Chico? Calma aí, calma aí. Para ele se sentir melhor. Não! Agora eu não sei quem é quem. Eu vou te matar, Cadu. Não, 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 não. Está louco. Me mataram eu, você aqui, velho. Chico, é só velbo. Ele está no barro, cara. Não, ele estava aqui no barro, mas agora tem outro. É o segundo, é o segundo. O que é isso? Como era? Não tem... É... É... O que é? O que é? Eu... Eu... Para, Chico, você está ficando maluco, cara. Para. Para, Chico. Para, Chico. Não! Para, Chico. Para, Chico. Chico está maluco. Chico está maluco. A gente tem que se defender, Cadu. Ah! Ah! Me tira daqui! Que apareça, Chico. Que apareça aí? Já matei um. Matou o quê? Matou o quê? Não, não. Chico, você acaba. Você acaba. O Wallace está aqui. O Wallace está aqui. Não, tem vários Wallace para você se sentir. É ele, velho. É esse aqui, cara. É esse aqui, ó. Quer dizer... É esse aqui! É, tem muitos aqui. Tem muitos para ser escolhido, velho. Nunca vi tanto Wallace, velho. É uma felicidade só. Para, Chico. Para, Chico. Vamos conversar, velho. Paro! Eu não paro! Para, Chico. Está destruindo tudo. Roger, ataca ele, Roger. É agora! Sai! Não, não, não! Não! Sai, Roger! Não! Não! O que é que você fez isso, velho? Ele matou a gente, mano. Então é isso. Tchau. Você encontrou os três problemas escondidos? Não! Foram esses lugares que eles apareceram.